É isso aí pessoal, vamos fazer mais um videozinho aqui com o C-Fly FE2S Uma segunda tentativa de long range, o vento aumentou um pouco, mas nós vamos tentar assim mesmo né pessoal Bora pro vídeo então E vamos lá galera, vamos lá Vamos lá então pessoal, bora pro vídeo, vamos ver até onde a gente consegue ir com esse drone bacana aí Subir um pouquinho mais Mais um pouquinho ainda, isso Vai com bastante velocidade até por causa do vento a favor O vento a favor faz ele ir bem mais rápido Vamos lá então pessoal, vamos acelerar o vídeo aí pra andar um pouquinho mais rápido Depois a gente volta a conversar Tchau Vibração Ah pessoal, não vamos conseguir chegar a 5km de novo hein Complicado esse vento hoje aí A aeronave vai dar o retorno com 4.750 metros Tá dando retorno, já tá voltando, vamos esperar agora voltar E enquanto isso vamos falar de homologação pessoal Mas vamos numa distância bem boa de novo aqui Praticamente na cidade né, chegando perto da cidade ali já Já é perímetro urbano aqui, da onde eu decolei nem tanto né Mas já é perímetro urbano Então ela vai voltar agora com certeza com tranquilidade, acredito eu né Diminuir um pouco a altura aqui E vamos falar de homologação então pessoal Se você comprar o drone e quiser homologar o drone né Fala com o Sr. José Luiz aí Ele vai ter o maior prazer em homologar pra vocês na Anatel Cadastrar na ANAC, no DCEA e tudo mais Se quiser fazer uma vinheta bacana igual a do meu canal Fala aí com o Luciano da Animações 2D O card dele também tá na tela Pra fazer vinheta, animações em geral Capa de vídeo do Youtube, topo do Youtube e tudo mais Se você quer ter um drone desse aqui Um C-Fly F2S ou um F2 ou um F2 Plus Que são as versões anteriores e precisar de manutenção Pode falar que o Sr. José Eudeberto e o Ramos da HR Drones O card dele tá na tela Eles dão manutenção nesses drones aí Que são especializados no C-Fly aqui no Brasil E se você também quiser comprar esse drone Seja ele no AliExpress ou aqui no Brasil No AliExpress eu vou deixar o link desse drone aqui De mais alguns outros drones e alguns acessórios Na descrição do vídeo e fixado no topo dos comentários Como também o link da loja virtual do Alisson Nosso amigo Alisson, da Alisson Imports O card dele tá na tela com o contato dele E ele vai, ele vende esses drones aqui no Brasil É um preço bem bacana Com condições de pagamento também bacanas Então se você quiser não ter tanta dor de cabeça Tem problema com ansiedade, não aguenta esperar Se tiver um problema com defeito é mais fácil Que tá aqui no Brasil Não tem perigo de taxar E o pior, agora os drones, alguns drones Estão caindo na fiscalização da Anatel E tá demorando um monte Essa fiscalização da Anatel pra resolver Então se você tá passando por esse problema também Da Anatel O Sr. José Luiz que eu deixei o card dele há pouco Aí atrás também desembaraça esse rolo Se o drone estiver preso na Anatel lá Vindo da China, beleza pessoal? E com o Alisson aí tem tudo mais Uma segurança melhor aí Pra poder comprar o drone Se der defeito ele já resolve Envia de imediato Parcela no cartão Aceita papagaio, periquito Dois casal de ganso Qualquer coisa que você tiver aí Dar negócio com o Alisson lá Só falar com ele Beleza galera? Vou acelerar o vídeo pra voltar mais rápido aqui Torcer pra chegar Porque o vento aumentou um pouco Mas pela porcentagem da bateria É provável que chegue sim Então vamos aguardar o bicho chegar Quando estiver chegando pertinho aqui A gente volta a conversar Beleza galera? Bora lá! Então pessoal Nesse momento aí O drone inicia o pouso automático Ele ativa o pouso automático Por algum motivo que eu desconheço Estava com 9% de bateria Como vocês podem ver Ainda faltava aí 1 quilômetro 390 metros aí Pra chegar onde eu tava E aí eu notei né Que ele perdeu velocidade Começou a diminuir a velocidade E iniciou o pouso automático Não sei se foi por causa Daquela mensagem que deu lá atrás Da voltagem da bateria irregular Até dizia na mensagem Que ele ia perder a altura Nesse momento eu já tava tentando Tirar o drone de cima do mato Vocês vão ver que eu vou tentar Tirar de cima do mato Porque dá pra ver que realmente Ele não vai subir E já tá a 12 metros negativos Ou seja, abaixo Da onde eu decolei E ele ia pousar no meio Desse mato Em cima das árvores Ia ser bem pior Como eu vi um pasto À direita ali E eu vi que ele não ia subir mesmo Até parei de ir pra frente Tentando subir Não deu Eu peguei e joguei pra direita Como vocês podem ver aí Pra tentar sair de cima do mato Foi o máximo que eu consegui Ele ia baixando Não tinha o que fazer E foi baixando Baixando Até que travou a imagem Travou a imagem nesse momento E eu sabia que ele ia descendo No pasto Né? Na onde tava Só que eu continuei Tentando ir com ele pra frente Ele tava a 7% Falei Quem sabe ele não resolve Ganhar a altura de novo E eu consigo trazer Né? Mas infelizmente não deu Até eu vi isso acontecer No vídeo do Padinha Né? O Padinha passou por Por uma situação parecida Mas ele conseguiu Fazer com que o drone Subisse novamente E eu não consegui Fazer ele subir novamente Não sei se faltou Eu tentar cancelar O pouso automático Sinceramente eu não Tentei cancelar Na hora não me veio isso Na cabeça Só nesse momento aí Nesse momento eu até Tava tentando cancelar Mas não deu certo Eu acredito que ele já Tinha pousado Como ele se encobriu Por trás das árvores Ele acabou perdendo O sinal Como vocês estão vendo aí Então pessoal Parece que o drone Pousou Nós vamos Atrás dele agora Vento muito forte Contra Infelizmente Ele Pousou Tomara que tenha sido Um lugar De fácil acesso Beleza Vamos lá atrás Do drone Então Então pessoal Estamos aqui Agora Tem lista de grame Descendo no meio do mato Tem uma cercona De arame aqui Eu vou descer Até lá embaixo Primeiro Já volto a gravar Então pessoal Matão fechado Aqui Calistão aqui Controle na mão O drone Não teve bateria Para voltar Iniciou o pouso E pousou E agora Nós vamos tentar Achar ele Estou escutando O barulho do alarme Deve ser uma propriedade Particular Mas como ele está Em um lugar Aqui No meio do nada Eu acabei Entrando aqui Pousou A um quilômetro e pouco Como vocês puderam ver Eu vi pela imagem Ele até conectou De volta Com a primeira Para cima Mas pousou No pasto Menos mal Estou chegando Aqui perto dele Ah já achei Aqui pessoal De boa Só um pouso Forçado Está aqui O bicho Ó Inteirinho Só tinha dobrado Um bracinho Vamos desligar Aqui Beleza Vamos desligar O drone Não O drone está Desligado Já pessoal Acho que ele Se auto Desligou Aqui Então é isso aí Galera Mais uma Uma prova De que O alarmezinho Funciona Consegui achar O drone Inteirinho Daqui a pouco Vamos voar De novo Com ele Beleza Pessoal Façam Façam Como eu sempre Falo Subiu Um morrinho Aqui no meio Do mato Se inscrevam No canal Deixem o like Comentem Diga o que acharam Do vídeo Com o alarmezinho No bracinho Aqui Nessas ilhas Achei o drone Com facilidade Beleza galera Então se inscrevam No canal Deixem o like Comentem Diga o que estão Achando Do vídeo Do drone Que não voem A favor De vento Muito forte Que a volta Contra esse vento Pode dar problema E foi o que aconteceu Pegou um vento Muito forte Ele acabou Baixando Bem Bem longe É um quilômetro E pouco Da onde A gente Estava Beleza galera Então Se inscrevam E ative o sininho Para ficar por dentro Dos próximos vídeos E é isso aí pessoal Dessa vez Quase deu ruim Mas ainda não deu ruim O drone está na mão Beleza Deixa o like Comentem O vídeo E até o próximo vídeo